Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Então, eu venho mais uma vez falar sobre cabelos. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas lá no iníciozinho do verão, em alguns vídeos que eu postei, eu comentei que eu estava testando algumas coisas de pele de cabelo e aí eu ia começar a fazer vídeos falando a respeito. Então, esse vídeo aqui sobre cabelo é mais um vídeo de produtos que eu estou usando. E hoje eu vou falar para vocês de um kit capilar profissional, que é este aqui que está na minha mão. Ele está meio viradinho, mas não se preocupem, eu vou mostrar cada um. Tem que cuidar para não cair. Então, esse kit, gente, ele é muito maravilhoso, por quê? Ele tem uma junção de aminoácidos que vão tratar, vão nutrir esse fio, vão cuidar da fibra capilar lá no fundinho. E, além de tudo, reduzir muito o volume do fio. Aqui não tem chapinha. Eu usei, de novo, o kit ontem à noite, né? Eu fiz o processo todo no meu cabelo e tal, e usei só o secador, tá? Eu não uso a chapinha não para finalizar, mas o correto é usar a chapinha, porque vai ativar o que o produto tem para oferecer. Mas eu não uso a chapinha porque eu sou meio contra a chapinha, eu não gosto, enfim. Mas vamos lá, aí o kit contém um shampoo reconstrutor progressivo, 300ml. Aqui está ele. Gente, ele vem numa embalagem, tá? De plástico, que eu vou mostrar para vocês. Eu só não coloquei ele dentro, porque é bem complicadinho de tirar, vai dar bastante barulho. Aqui é o shampoo. O correto é lavar duas vezes com o shampoo. Retira todo o shampoo do fio. E aí vem o reconstrutor capilar progressivo, que é bem interessante, porque essa ampola que vem junto no kit, eu tenho que despejar toda ela aqui dentro, não tem mais nada, tá toda aqui. E aí eu misturo, 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 misturo. E o meu reconstrutor tá pronto para ser usado. Eu vou tentar focar ele para vocês, porque a minha câmera, eu não sei o que aconteceu, ela tá meio estranha. Acho que eu devo ter mexido em alguma coisa nela, vamos ver. Pronto, focou. Então aqui o reconstrutor capilar progressivo. E daí, depois que eu lavei com o shampoo, retirei bem o excesso de shampoo, não pode deixar nenhum resíduo. Então eu venho enluvando, mecha por mecha, com o reconstrutor. Enluvo certinho, como se fosse aplicar uma máscara de hidratação. Deixo na toca, ou a toalha enroladinha, ou uma sacolinha plástica que seja, deixo a fim de fazer um calor, provocar ali um aquecimento no fio. Deixo por 10, 15 minutos, mas eu geralmente deixo 20 a 25 minutos. Retiro todo o produto. Só que assim, esse aqui é um produto assim, depois que eu lavei o cabelo com o shampoo, é claro que o cabelo fica um pouquinho enroladinho, né? É normal, porque fica meio seco até. É a medida que eu vou passando o produto no cabelo, o reconstrutor, o meu cabelo vai derretendo. É maravilhoso. E aí retirei todo o reconstrutor do cabelo, depois a máscara e tudo, e vou pro secador. Seco bastante o fio, seco quase que todo ele, não deixo ele muito seco. E aí eu venho com o óleo que também faz parte do kit. Esse óleo tem um cheiro maravilhoso, parece um perfume, ele é muito bom e o cabelo fica bem cheiroso. E daí eu aplico esse óleo em toda a extensão do fio e posso fazer a chapinha logo depois da aplicação do óleo. Não vai queimar o cabelo, não vai fretar. Ele vai tratar esse fio e vai abrir um brilho. Gente, ele é maravilhoso o brilho que dá no cabelo. Porém, o óleo tem duas maneiras de usar. Pode ser usado assim como eu falei, antes da chapinha, pra finalizar, ou então antes do shampoo, como uma humectação. Aplico o óleo na extensão do fio, espalhando bem no fio, deixo nos cabelos por alguns minutos e aí então vou fazer todo aquele processo de lavar o cabelo com o shampoo duas vezes e tal e fazer todo o processo, tá? Não pesa no fio, eu passei ontem, depois do secador e aí como eu não fiz chapinha, ficou só no olhinho mesmo e o cabelo tá solto. E daí, gente, o resultado é um cabelo menos elástico, menos poroso, ele é um cabelo muito nutrido, com menos volume, muito fino, soltinho e cheiroso. Dá aquele brilho assim, espelho, que é o que eu sempre gosto, que é o que a minha máscara Black Hair me proporciona. Mas, esse kit, ele é um kit profissional, a gente vai ter o resultado do salão mesmo. E daí é um kit reconstrutor, né gente? Então não pode ser usado todos os dias como se fosse uma máscara de hidratação. O correto é usar de acordo com o que o teu cabelo precisa, é claro. Mas assim, tente usar a cada 15 dias, a cada 20 dias, não use toda semana, porque muito produto, muito produto pode até prejudicar o fio. E vocês viram que ele fica super bem saudável, um fio tratado, um fio bonito. Imaginem só se eu tivesse então feito uma chapinha. E eu não fiz, porque eu optei mesmo por não fazer, eu quis deixar ele assim. Gente, e aqui embaixo, meu cabelo, ele é enroladinho, ó. Eu gosto quando ele fica assim, aí eu não gosto de passar chapinha pra não perder isso aqui dele, tá? Ele é assim e eu gosto dele assim, eu acho bem legal, bem original. Então tá, eu vou mostrar pra vocês a caixinha, peraí, voltei. Ele vem nessa embalagem aqui, aqui tem algumas explicações sobre o produto, o que que o produto tem, tem bastante coisa aqui, ó, muita informação do que que o produto tem, é muita coisa pra eu falar no vídeo, né? Até o dia de eu postar esse vídeo, eu não sei se a minha loja já vai tá aberta, tá? Acontece que a loja da Moa ainda não tá aberta. Se tiver aberta, eu deixo o link aqui dentro do vídeo pra vocês. Mas enfim, eu vendo esses produtos também porque realmente são bons. E pra quem vai me perguntar, sim, eu aceito cartão, parcelo no cartão, tudo certo, tranquilo, sem problemas nenhum. E aí o modo mais fácil da gente fazer é vocês me chamarem lá na fanpage, no inbox, ou então mandar um e-mail pra mim, caso a minha loja ainda não esteja aberta no dia da postagem desse vídeo. Muito, muito obrigada pela companhia. Acho que eu devo ter falado demais ou um pouco alto, mas como eu tô aqui na sala, eu tenho a impressão de que vocês me escutem mal. Tá, gente? Um beijo pra vocês, muito obrigada e até o próximo vídeo.